Aleluia, Deus está aqui, aleluia Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui E agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Oxe, cante todos os versos E todos os versos E que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Sim, teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Na terra, como é no céu E só tu és santo E só tu és santo E não há outro como tu Não há, não há, não há outro como tu Não há, não há outro como tu Não há, não há outro como tu E só tu és santo Só tu és santo E não há, não há, não há, não há outro como tu Não há, não há, não há outro como tu Vamos lá igreja, só tu és santo, começa a glorificar o nome dele aí, e só tu és santo Deus, e não há outro como, não há não, e não há não, e não há não. Jesus, a morte venceste, o velto rompeste, a tua paz e agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Deus é o reino, Deus é o reino, tu és a glória, acima de tudo, não há não, e não há não. Jesus, a minha existência, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável E hoje pra sempre eu me dará Tu é o reino e tu é a glória Acima de todo o nome A morte venceste, o véu tu rompeste A tumba vazia agora Aleluia! O céu te proclama a tua terra Pois ressuscitas És invencível És invencível, inigualável E pra sempre reinará Teu é o reino e teu é o reino E tu é a glória Acima de todo o nome está Tua voz me chama sobre as águas Aleluia! Onde os teus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Levante a sua voz e cante E ao teu nome clamarei E além das ondas E além das ondas olharei Tua graça Tua graça cobre os meus temores Tua graça cobre os meus temores Tua voz, irmão, me guiará Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Nunca vais valhar E ao teu nome E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Tu és fiel E tu és fiel E tu és fiel Via-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que estame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença E guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que estame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença E guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que estame E leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Enche-me, Deus 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 Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me, Deus Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Quantos podem aplaudir o nome do Senhor E glorificar o nome dele nessa noite? Aleluia, Espírito Santo!